Olá, a ouvidoria municipal de Mariana retomou o projeto fiscal de rua, no qual equipes do setor vão até os bairros três vezes na semana para levantar as demandas dos moradores. A iniciativa existe há quatro anos, mas ficou parada no ano passado por conta da pandemia de covid. As demandas são encaminhadas para o setor da administração pública municipal, responsável por resolver o problema. Vale destacar que é feita uma listagem com as demandas e reclamações mais frequentes, como por exemplo buracos na rua, calçadas mal feitas, lotes que precisam de limpeza, lâmpadas de postes queimadas, poda de árvores e bueiros entupidos. Nós conversamos com o coordenador da ouvidoria de Mariana, Luciano Laje Alves, que deu mais detalhes sobre o projeto. Veja o que ele disse. A fiscal de rua surgiu da iniciativa de não só esperar que as demandas chegassem até a gente. Então a nossa equipe faz um zoneamento da cidade, divide essa cidade por equipes e a gente faz a ronda e vê o que tem de errado, o que dá para melhorar, o que a gente pode comunicar, desde um bueiro entupido, um buraco na rua, um lote para cabinar, uma poda de árvores, qualquer tipo de intervenção de trânsito que a gente vê que pode evoluir. E durante esse percurso a gente vai conversando com cidadãos, perguntando o que tem para melhorar aqui no bar. Dessa maneira a gente cataloga todas essas demandas e manda para os setores responsáveis. De acordo com o Luciano, o fiscal de rua também tem a função de conferir os trabalhos realizados pela gestão pública municipal. A gente também vai lá e aproveita que já está no caminho e já confere as demandas que foram concluídas. Então quando o setor da prefeitura, exemplo, obras, chegou uma ouvidoria, ah, tem um buraco na minha rua. A gente caminhou para o setor de obras, o setor de obras tomou as providências e respondeu, ó, já tampamos o buraco, está tudo ok. Na hora que a gente for visitar aquele bairro novamente para fazer o fiscal de rua e ver se não tem outras coisas que a gente pode demandar, automaticamente a gente já confere todas essas ouvidorias, inclusive a gente faz registro fotográfico, isso nos possibilita fazer um relatório de antes e depois da ouvidoria. Então o fiscal de rua, ele atua para receber, buscar demandas e também conferir as demandas que foram feitas. Então ajuda demais o trabalho da ouvidoria. O Luciano explicou ainda que a prefeitura de Mariana tem 30 dias para responder a população. a resposta, ela vem um pouco mais rápido, né, porque quando a gente recebe a demanda, o registro de ouvidoria, que pode vir por um dos nossos oito canais, tem site, aplicativo, WhatsApp, telefone 0800, presencial no escritório, imediatamente a gente avalia aquela ouvidoria para ver a pertinência dela e setorizar, indicar para o setor responsável. O tempo de resposta depende de cada setor e o tempo de resolução da demanda também depende de cada setor e de cada demanda. Então não tem um prazo muito fechado. A prefeitura pede que as ouvidorias sejam respondidas no máximo em sete dias, mas pela legislação tem 30 dias para responder, ainda mais 30 prorrogáveis por mais 30 dias. Então a prefeitura de Mariana pega pesado nesse sentido, é reduzindo demais o tempo de resposta. Além do projeto fiscal de rua, a ouvidoria de Mariana conta também com outros canais de atendimento, que servem para fazer solicitações à gestão pública. O cidadão pode ir à sede da ouvidoria municipal das oito da manhã às oito da noite e conversar com algum atendente. A ouvidoria fica na Praça JK nº 60, no centro de Mariana. Se preferir, o morador pode entrar em contato pelo 0800-444-0010 ou pelo WhatsApp, no número 98799-0828. Também é possível fazer reclamações ou denúncias pelo site ouvidormunicipal.com.br ou pelo aplicativo Ouvidoria Municipal de Mariana, disponível de graça para Android e iOS. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.